Derrama Senhor Cria em mim um coração igual ao Teu Sou um pobre pecador e sem Ti eu nada sou Faça em mim Tua vontade Sei que posso confiar no Senhor Vem derrama Teu poder Reaviva Teus filhos Faz cumprir Teu querer Vem inspirar Vem compor Melodias que venham Do Teu trono Senhor Servo eu sou Instrumento em Tuas mãos Vem guiar a minha vida Sempre rumo para o céu Fraco eu sou Mas sou forte no Senhor Me dá força pra lutar Só contigo vencerei Vem derrama Teu poder Teu poder Reaviva Teus filhos Pra pregar o Teu querer Vem inspirar Vem compor Melodias que saiam No Teu trono que saiam Vem inspirar, vem compor Melodias que venham do teu trono, Senhor Amém